Olá, eu sou o Mário Daniel e estou aqui para partilhar convosco um dos meus segredos. E o segredo que vou partilhar hoje é o primeiro truque do qual eu tenho memória de alguma vez ter visto. Eu tinha para aí 6, 7 anos de idade e havia um senhor, um senhor que na altura era colega do meu pai, de trabalho, que gostava de me fazer este truque e eu adorava, obviamente, e pedia-lhe sempre para ele repetir e fazer, fazer, fazer mais vezes e ficava sempre muito surpreendido. Primeiro vou-vos fazer o truque e a seguir vou para a explicação. Então o truque era o seguinte, basicamente consistia em, ele dizia que ia fazer desaparecer uma moeda e ia esfregar a moeda no braço e fazia com que a moeda assim desaparecesse. Não era o caso ainda. Vamos outra vez. Ok, outra vez. Até que a moeda desaparecia mesmo. E quando eu perguntava, mas onde é que está a moeda, como é que ela desapareceu? Ele dizia, bom, a moeda não desapareceu, a moeda viajou. E era nessa altura que ele, na secretária dele, que estava cheia de coisas, me pedia para, muitas vezes para escolher um objeto, já vos conto os pormenores, e neste caso, a moeda viajou para debaixo do meu copo de água. Explicação do truque. Querem aprender, de certeza. Bom, a moeda obviamente já estava escondida debaixo do copo. Quando ele me pedia para escolher um objeto era porque ele tinha moedas debaixo de todos os objetos que tinha na secretária. Como ele já sabia que eu lhe ia pedir para fazer um truque. Então pronto, então vamos imaginar. A moeda já ali está. Agora a questão é onde está a moeda que desapareceu aqui. A moeda que desapareceu aqui foi pela minha camisola abaixo e está aqui algo hoje. Exatamente. Explicação. Basicamente, a moeda é esfregada no braço e o facto dela de vez em quando cair é intencional. Ou seja, vamos deixando a moeda escorregar entre os dedos de forma que ela caia. E para quê? Para habituarmos o público a um movimento que é pouco natural. Que é o seguinte. Para voltarmos a pegar a moeda e esfregarmos no braço, em vez de o fazermos diretamente com a mão com que estamos a esfregar, não o fazemos assim. Vamos buscar a moeda com a mão que está aqui, com a mão esquerda, passamos para a mão direita e voltamos a esfregar. E fazemos isto duas ou três vezes até que as pessoas vão, de alguma forma, relaxando. Vão pensando, ok, ele não está a conseguir e vão relaxando em relação ao momento crítico do truque. À segunda ou à terceira vez, quando a moeda cai, nós apanhamos a moeda, fazemos de conta que a passamos para a outra mão. E este é um movimento que tem que ser realmente treinado para que saia de forma natural. Muitas vezes o segredo da magia não tem a ver com rapidez. Não querem fazer isto rápido, querem fazer isto de forma natural. Reparem no timing. Eu vou fazer outra vez. A moeda cai. Eu vou apanhar. Eu vou fazer isto. E parece mesmo que a moeda veio para esta mão quando, na verdade, está aqui em cima. Significa que quando continuamos a esfregar agora, podemos, desta forma, introduzir a moeda pela camisela abaixo. E, claro, convém ter a camisela trilhada para que a moeda não caia ao chão. E a moeda, assim, desaparece. Eu vou repetir só este movimento para que tenham a certeza do que está a acontecer aqui. Apanham com a mão esquerda. Com o vosso polegar seguram a moeda, assim, e viram a mão. Portanto, a moeda, como está segura pelo polegar, não cai. Mas a vossa mente assume que a moeda caiu. Para isso temos que acreditar que realmente estamos a agarrar a moeda na mão direita. Reparem. Mais uma vez. Não querem fazer isto muito rápido, porque isto vai ser suspeito. Mas façam isto de forma natural. Natural. Como se agarrássemos realmente a moeda. E puma. Desapareceu outra vez. Em relação à reaparição da moeda, podem dizer que a moeda, então, decidiu viajar e não desaparecer. E, portanto, se viajou, pode estar debaixo de um objeto, talvez, aqui. E fica assim concluído, um efeito mágico. Espero que tenham gostado.